Então um homem que prioriza a sua mãe em detrimento da sua mulher, tá errado, tá completamente errado. Porque ele assumiu um compromisso com a mulher que agora é mulher dele por escolha dele. A outra era por obrigação. Não tinha opção. Você chegou aqui, essa aqui é a sua mãe. Relacione-se com ela da forma certa. Então muitas vezes esse limite, ele não foi estabelecido e aí sobra culpa, pô. Porque a gente ama as pessoas, a gente sabe que elas nos amam. E aí você olha, você vê a pessoa com um problema e você tem capacidade, você tem condição de resolver aquele problema. E na dependência emocional, quando falta permissão para as pessoas, a condição vira obrigação. A pessoa se obriga a resolver problemas que ela não criou só porque ela tem condição de resolver. Agora pega uma coisa aí, quem estiver assistindo pode anotar. Você nunca vai conseguir resolver um problema que não foi você que criou. Cara, que interessante isso. Se você olhar a sua lista de problemas, se você olhar onde você está colocando energia, se não for um problema que você criou, você não tem a mínima chance de resolver. Você pode até participar, você pode até apoiar, mas a solução nunca vai depender de você. Você só pode resolver o problema que você cria. É louco isso? Pensa uma pessoa que você ama que está acima do peso. Você vai dar sua vida para aquela pessoa emagrecer. Não vai conseguir. Não. Porque ela criou aquele problema. Você pode pagar a academia, você pode ir junto com ela, você pode pagar... Nutricionista. Nutricionista, personal. Você pode fazer de tudo, mas a chave da solução daquele problema está com aquela pessoa. E aí a gente vê gente em casa sofrendo porque o pai traiu a mãe. Sofrendo porque os pais se separaram. Sofrendo porque os pais se separaram e a mãe não casou de novo. Sofrendo porque a mãe está sofrendo com o novo casamento do pai. Se não foi você quem criou o problema, você não pode resolver. Se você não pode resolver, a minha sugestão é que você pare de sofrer com ela.